Não sejas agressiva, senta-te e respira Ainda agora entraste e estás a pensar na saída Não queres que esta série acabe? Então comenta hashtag parte 4 Obrigado! Anos 90, tempo da minha adolescência Tempos de importância... Então, queres fazer uma encomenda? E? Quantas grandes? Quantas gramas? Um quilo Um quilo? Forro! Não sei se tenho isso tudo para amanhã, meu Vou ter de falar com o bosse Fica no nome de quem? Peruca Não, só peruca? É fechado, óbvio Peruquinha Peruquinha? Estás aguzado, certo? Epá, pronto! Peruca é me sê, bói Não, com boi ou sem boi? É que o bosse não gosta de falar muito dessas coisas de boi Não sei o quê Eu não curto lá muito dessas cenas, meu Epá, estás ensinando o quê? O boi ou sem boi? Não tem nada a ver com isso que estás a pensar E aqui? Epá, tê, deixa o outro, rapaz Esquece, esquece Sim, é, é, sem boi, é, sem boi D-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Ok, ok, a encomenda vai a... A minha está aí. Peruca, tens aqui a mercadoria a minha. Mano, este time era bom. Tu tens arte no organismo e não te dão valor. O meu pai era traficante, nunca precisei da broca do meu vizinho. Então, se o teu pai era traficante, o que é que estás aqui a fazer? Mano, eu só estou mandando a ver um carregamento de gistos. Sabes a mão que aqui se dá? Bom dia, caros alunos. Bom dia. Estás a dizer bom dia, meu? O quê? O professor é chorar. Pronto, agora já posso dizer que... Já se passou tudo. Tens acabado de limperuca que você teve negativa no teste. Eu bem entendo, sei melhor, mas eu não consigo. É normal, se descansasse menos e estudasse mais, não é limperuca? Nem peruca, é como eu te digo, você tem de estudar para não chumbar. Até rimou. Oh, professor. Isso. Nunca deu para mim. Nunca deu para mim. Nunca deu para mim. Pois é, professor. Eu acho que sou o culpado é que nestes últimos dias andamos muito apaixonados. Não é peruca. É, a peruca não responda. Não respondas o caralho. Nem peruca, quero ir para a rua. Onde tu vias amor e só via sexo... Porto, não disseste isso quando eu estava? Daridettu, daridettu... No corpo das outras tinha lá que eu danço... Ah, yeah. É! Desculpa, Bianca, mas... A vida que eu levo para ti não dá, não dá, não dá, não dá, não dá... Drama, o quê vocês estão aqui a fazer? Vocês não me viam estar na outra aula com outro professor? A sala errada outra vez, não é? Uhum, sim, outra vez, dá. Para ir para a outra aula, professor. Então, mas olha que assim leva-me falta na outra aula. Eu não posso fazer nada em relação a isso. Não interessa. Oh, professor, professor! Diga-me, peruca! Desde quando é que 2 mais 2 menos 1 é igual a 3? Tenho a certeza que é 5! Uhum! Como passar de negativa para positiva num instante? Só se for nascida, sei o burro! Agora olha para mim, olha para mim! Estás abusado? E vais ficar na dúvida? Deu-se! Quem é que é agora? Namorada nova! É minha filha, meu! Filha! Aaaaaaaaaaaah! Estás todo queimado, peruca! Meninos, meninos, silêncio! Deixem-me explicar ao menino peruca, menino peruca! Está a ver? Estes 2 dedos, mais estes 2 dedos, se junta são 4 dedos! Menos 1, dá 3 dedos! 2 plus 2 é 4. Minus 1 é 3. Quick Maths! Fuck it! Isso não tem nex! Porra da merda! Oh nein! Pula! Pula! Yeah! Pula ou levas blau? Pula ou levas blau? Pula ou levas blau? Pula ou levas blau? Tu estás a tentar preocupar quem? Mau! É tu que vais cá ou só quero ir fazer uma visita ao diretor? Bem, meninos! Apresento-vos um novo aluno que veio de Erasmus Ice Cube. Ice Cube? How was your day? Today I didn't even have to use my AK. I gotta say it was a good day. Oh! That's awesome! O que é que será uma AK? AK? Pssst! Deus! Quanto é que tiveste? Tive nega como tu! Mantenho a cabeça erguida como tive sempre! O pior que vocês! Tanto estudo! Para acabar no 6-9 Pula ou não, tá? E não percebia 6-9 Ah! Boa! Não me trocas mais as vozes! Zara G! Fiquei muito admirado com o seu teste! Um belíssimo, belíssimo teste! Muito bom! Sim, já viu? O Pai Natal entrou pela porta da sala de aula para si este ano! Não não, professor! O Pai Natal foi pela... Ok... Ah, por seguido meninos! Nem dê-las! Eu adorei a sua composição, estava muito bem estruturada! Leia um bocadinho para os seus colegas para eles verem, terem uma noção do polo e melhorar no próximo teste! Esta é a minha carta escrita, senhor presidente! Tenho reparado que a vida para si é diferente! Por aí a vida muda, vê-se plenamente! Aqui no bairro nada muda quem muda é a gente! Magnífico menino dê-las! Magnífico! Um aluno que melhorou imenso sobre a minha tutela! Sonhar nesta vida não chega! Estás a andar para fora, pai, tu queres o quê? O que é que queres? Chupa! Queres falar? Chupa! Menino dê-las! Sem tempo a perder com esses filhas da... DILAS! Escuta! Mano, não me preocupes que a próxima não vamos andar a dizer! Onde é que está o Mila? Onde é que está o Oli Boy? Então, mas o que é isto? À próxima RULA! Uma porra da p**** Tu falas, ué! Falas e falas e faz o certo! Quem é que disse isso? Waze! Waze? Rua! Oh professor, só porque... E eles disseram! Waze! Bem, vá vá, tem razão! Não tenho a certeza e também não quero julgar assim sem provas dadas 100% de analíticos, né? Não me irrites mais! O que eu às vezes fico chateado, estás a ver? Pá, chateado entre aspas! É que uns vão para a rua e outros não! Menino, sabe bem que isto não é verdade! O quê? Não é brincadeira! Já foi para a rua e o próximo? Bem, vamos lá a ver! Menino Halloween, muito bem, tirou 90! Uma domina professor! Eu estudei MUITO! Não sabe o feliz que eu fico que tenha decidido estudar Menino Halloween! Já o Nino Valete! Foi por pouco! Tiro 50! Isto já foi com uma subida! A 5ª do céu! Está a ver? Eu estava na minha casa onde eu testo e se caísse na cama eu tinha 50! Entende? Estava 50! Eu estive-o perto do abismo sem retorno! Pois esteve, esteve! Mas pronto! Eu dei-lhe o benefício da dúvida porque eu sou um bom professor e eu quero que vocês aprendam e a ver se no próximo período não brinca tanto! Está bem? Salvaste-te uma vida, tu sabes! Então o Nino Valete também não exagera, não é? Chegava a casa com um negativo e acho que não voltava para o terceiro período, professor! Muda a tua atitude ou vais ver que és capaz! Pirou-se do caralho! Não é Nino Valete! Está bem-se o que é isto? Está aqui o professor a dar-nos notas, a motivar-nos e depois é isto que recebo em troca! Mas o que fatado respeita é esta? Para nós mais um paspalho! Rua! Isto é o que é o cincínio? O que é que é isto? Caraca! Olha o que é! Olha a porra, rapaz! É melhor, professor! Brincário! Rua! 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 Bem, bicho! Vamos acabar a Londres com onde mais alguém para a rua! Aproveitei as férias para comer muito e para estratumas! Menos um não, professor! Cala-te! É não! Vem-me chamar a não e olha-me aquela barriga! Amigo, cheiro! Opa! Olha! Sabem-te mais? Vai-te recorrer na falta! Eu não quero saber que tu tenhas tido no beta, tenhas tido ao papo! Caraca! Vai-te um credor! Rua! Toma-te esta porca! Não olho para números, fuck it! Desde o zero até aos mil, eu não penso em subir, como alguns subiram isso digo fuck it! Um obrigado a vocês que sempre me querem ver, não esqueço que eu me ajudo em tão lugar! Não há discriminação, família e união, isto é apenas o começo e não há deve ser! Não há deve ser!